Bem-vindos ao Glória, este podcast que dá a conhecer mais sobre a vida e a história de todos os atletas que estão apurados para os Jogos Olímpicos Paris 2024. Hoje temos connosco Isaac Nader, tem 24 anos, atleta de meio fundo, nasceu em Faro em 1999, por pouco, é como eu que nasço em 90, por pouco não era da década de 2000, conquistou o mundo na modalidade de atletismo, tem a sétima melhor marca de Portugal de sempre, que orgulho, e aproxima-se do recorde nacional. Foi finalista, aliás, no seu segundo campeonato do mundo e já obteve a marca de qualificação para os Jogos Olímpicos Paris 2024 e por isso está connosco Isaac para te conhecermos um bocadinho melhor. Olá. Nervoso? Olá. Não, não estou muito nervoso. É pior estar na pista. É. Certamente. Quando estás na pista e estás nervoso, o que é que tu pensas para não te sentires tão nervoso? Prefiro não pensar. É? Sim. Pensas a olhar para o chão e para o seu... Sim. E para a frente é melhor, senão pensar demasiado não é bom. Olha, nós começamos sempre aqui com um pequeno inquérito, porque sabemos que és um atleta inacreditável, até porque eu já contextualizei e o facto de ir para Paris representar Portugal já é uma marca espetacular, mas não te conhecemos para além da vida de atleta. Portanto, queremos conhecer um bocadinho mais a tua vida pessoal. Começamos com um inquérito. Comida preferida? Essa pergunta é um bocado difícil. Sinceramente... Pá, podes dizer o teu top 3. Talvez. Pode ser pizza. Pizza? Sim, pode ser. E o que é que pôs na pizza? Pepperoni. Olha, só para também contextualizar, nós temos em estúdio, não só Isaac, mas também a mãe do Isaac e a namorada do Isaac, a Salomé, também atleta de alta competição, e portanto a tua mãe fez uma cara de chateada quando tu disseste pizza, porque de certeza que há uma coisa que ela faz que tu gostas muito. Agora não, não me vem à cabeça. Não? Pronto. Eu gosto da comida da minha mãe em geral. Toda? Muito bem. Filme preferido? Não tenho. Não tens? Não. Mas gostas mais de comédias, de dramas? Eu vejo, acho, de filmes tipo, de, não sei, séries. Séries. Qual é que foi, por exemplo, a última série que te marcou? A última que vi foi esta nova do Lupin. Ah, boa, filho. É bastante boa. Também gostei muito. Perguntar-te quais é que seriam para ti as férias perfeitas? Boa pergunta. Talvez as Maldivas seriam boas, seriam boas férias. Parece-me bem, acho que a tua namorada ia adorar ir contigo. Se pudesses escolher qualquer pessoa do mundo, porque qualquer pessoa do mundo iria dizer que sim, que ia contigo, quem é que tu escolhias jantar? Epá, essa pergunta é difícil. Pois eu sei, pois é que a pus aqui. A minha mãe e o seu mestre estariam bem. Era? São as pessoas que eu escolheria para jantar sempre. A mãe e a namorada, muito querido. Agora, quero saber, quando é que, tirando agora a parte do inquérito, quando é que o atletismo entra na tua vida? Foi no desporto escolar, que no fundo, na altura, eu achava que ia ser o futuro Cristiano Ronaldo, mas não, posso ser um bocado ao lado dessa parte. Sim. E foi assim que surgiu, e por muito por causa da minha mãe, que obrigava-me um bocadinho na altura a fazer atletismo. No fundo, a ir às provas de jantar e a tentar ir treinar na pista, mas pronto, depois, mais tarde, o Ixinho também começou a estar em mim. E, efetivamente, também, quando percebemos que podemos ir por aquele caminho e realmente sermos diferentes. E com talento, não é? E com talento, lógico. Também optamos por esse caminho e foi daí que comecei a fazer só atletismo. Muito bem. Então, quando é que tu percebes que, de facto, o futebol não dá assim tanto e vais para atletismo? Quando é que se deu o clique? Mais ou menos como juvenil, quando acabei por fazer marca-galificação para o Campeonato da Europa de Juvenis e, pronto, foi mais ou menos nessa altura. Também depois surgiu uma proposta do Benfica e, pronto, foi a partir daí que, pronto, acho que não fazia muito sentido estar nas duas modalidades, porque isso, em termos de alto rendimento, não existe e, pronto, e foquei-me só no atletismo. Ok. E, portanto, estamos a falar em, quando recebes a proposta do Benfica, já tinhas que idade? Pfff, era juvenil, tinha talvez 15 anos, 16, talvez, por aí. Nascido em Faro, a viver em Faro, tens de ir viver para outro sítio. Ainda não, nesse momento ainda não. Só como júnior, talvez com 18 anos, é que vim para Lisboa para treinar aqui. E depois, como é que foi esse choque de sair de casa, do conforto? Não, foi, o início custa um pouco, mas sou um homem e isso está tudo bem. Mas bate sempre aquelas saudades, não é? Sim, às vezes, também somos miúdos, é mais difícil inicialmente e também, no fundo, procura-se mais, estar mais, se calhar, uma vez por mês em casa e isso, no fundo, ajuda a combater aquilo que são as saudades de casa e não estar ao pé da mãe, lógico. Ok. E tens mais irmãos? Tenho um irmão gêmeo. Tens o irmão gêmeo e também está dentro do atletismo? Não. Não? Tinha, também pensava que ia ser o futuro Cristiano Ronaldo. Muito bem. E hoje em dia não faz nada com o desporto? Não, não. Muito bem. Então, aposto que tiveste muitas saudades de mãe, do teu irmão. É uma grande coragem vies para Lisboa. Como é que em Lisboa encontras conforto, conforto parecido com o conforto que tinhas em casa? Há uma equipa? Conta-me. Sim, conforto parecido com o que temos em casa não existe nunca, não é? No fundo, estamos em casa. No fundo, também sou uma pessoa que, pronto, agora com o Salomé não tanto. No fundo, vivemos juntos. Mas antes em Lisboa, vivia numa casa do Benfica com colegas e no fundo, pronto, nunca é família, mas pronto, estamos juntos. E no fundo, fazemos refeições juntos, treinamos juntos e isso também permite ter um ambiente mais familiar. Ok. E fazem-se grandes amizades? Sim. Algumas ficam, outras não tanto. Claro, como em qualquer sítio, não é? Claro. Muito bem. Havia alguém na tua família que estava ligado ao atletismo? Não. Ninguém? Ninguém. Foste tu, começaste do zero. Sim. E como é que percebeste que o atletismo era... Quando é que começou a ser o sonho? Como júnior, como disse há pouco, quando realmente vi que tinha algum talento e também as pessoas, pronto, a não ser que me enganem. Sim. Na altura, que me enganassem, também diziam que o tinha e que podia ser alguma coisa, algum atleta engraçado. Foi por aí. Comecei nessa altura a pensar, pronto, isto pode ser por aqui e pronto, e como tudo, nós quando começamos numa coisa, queremos ser os melhores e tentar melhorar sempre. Sim. Sentes que para ser um atleta de alta competição é preciso ter muita disciplina? Sim. Se não, mais pelo próprio treino em si, por cumprir o descanso, esse tipo de coisas, não é provavelmente uma vida muito fácil, porque às vezes não obedece treinar e é preciso treinar e é preciso treinar muito. Como é que tu combates a tua inércia ou a tua preguiça? Por exemplo, há pessoas que têm muito isto, vocês não têm grande hipótese como uma pessoa mais comum, com o seu trabalhinho e com a sua vida. Como é que hoje, por exemplo, acordavas sem vontade de treinar? O que é que te motivava a treinar? É sonhar. É sonhar com medalhas, sonhar em ser o melhor do mundo. Na minha cabeça é muito isso. Até quando foi a altura do Covid, as coisas pararam e não havia muita perspectiva de competição, havia de continuar a treinar, porque no fundo há mais anos e o Covid vai passar, podemos voltar a ter uma vida normal, digamos assim, e foi muito isso. Sonhava, sonhava e continuo a sonhar, porque não tenho, lógico, medalhas e ser o melhor do mundo. Ok, e sentes que há uma parte difícil da vida de um atleta? Se tivesses que dizer qual é a parte mais difícil, qual é que tu apontarias? É muito isso. Eu acho que a parte mais difícil acaba por ser, às vezes, essa disciplina e, no fundo, também, às vezes não é fácil com tanto treino replicar todos os dias o treino e tentar replicar, no fundo, como são os altos rendimentos e de alto nível, os treinos são difíceis e é muito isso. Se calhar essa é a parte que eu acabo por destacar mais. É difícil replicar todos os dias uma grande densidade e, fisicamente, também há que estar atento e conseguir recuperar para os treinos e é muito mais sobre isso. Ok. Tens algum ídolo? Dentro do atletismo? Sim. Sim. Um atleta britânico, o Monfara. Já o conheceste? Não. Ele vai aos Jogos Olímpicos? Já não. Já não? Mas pode ir lá como pessoa que vai assistir. Só ver os Jogos Olímpicos, sim. Se ouvires, vais-lhe dizer alguma coisa? Que ele é o melhor. E o que é que ele representa para ti, além de ser um ídolo? É uma inspiração. No fundo, estamos a falarmos de um tata que foi campeão olímpico nos 5 e nos 10 mil metros nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012 e nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e, no fundo, até passa como um ídolo não só pelo aquilo que tem aos 1.500, que tem em 3.28, como também tem estas quatro medalhas olímpicas e, no fundo, acaba por ser uma inspiração porque é um atleta muito completo e era isso que souvisse e já disse várias vezes à Salomé que nunca me importaria, e tenho pena de não o fazer, de treinar realmente a sério com ele, num treino realmente de alto nível e, pronto, porque é uma pena. É isso que eu tenho. Sentes que és muito exigente com a tua alimentação? Não, nada. Não és menino de ir ao Mac e comer um ganda menu? Hoje em dia já dispenso um bocadinho. Mas uma pizza, não é? Sim, vai, vai sempre. Não és nada do género. Antes de uma prova, tens que seguir, uma semana antes, uma alimentação super equilibrada. Ou seja, sentes que a tua performance não vai depender da alimentação? Mais ou menos. Não é numa semana que vou caminhar a alimentação, não é nessa semana, se eu no dia anterior, no próprio dia, for ao McDonald's, não é isso que vai fazer com que eu corra melhor ou pior. Mas a alimentação hoje em dia é fundamental. Há que ter algum controle e não podemos comer pizzas todos os dias, McDonald's todos os dias. E, como estava a dizer, no fundo é muito por aí. Sentes que és motivo de orgulho para a tua família? Se não for para a minha família, sou para quem. Muito bom, muito bem respondido. Perguntar-te também, como é que foi? Como é que reagiste quando percebeste que estavas apurado para os Jogos Olímpicos 2024? É uma grande pressão? É uma grande alegria? Não. Isto é assim. As marcas hoje em dia, como está o atletismo, são difíceis. As marcas de qualificação são difíceis, isso é verdade. Cada vez é mais difícil. Mas eu acho, no fundo, eu não reagi normal porque, antes do período de qualificação, eu já tinha corrido à marca de qualificação, mais ou menos. Já achavas que era uma possibilidade? Sim, ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E, no fundo, treinamos para isso e quando temos confiança em nós próprios, e pronto, é sempre uma questão de tempo. Quando o treinador é bom, o meio ambiente à volta é todo bom, tudo é possível. Sentes que, por exemplo, quando estás a competir naqueles segundos, o que é que te vai na cabeça? O que é que tu pensas? Pode ser a coisa mais banal ou vai, 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 mas o que é que te vai na cabeça? Passa muita coisa. Às vezes, se calhar, são 1500 metros, temos 500 metros e já não aguento mais. E faltam mil. E quando faltam mil, pensamos, agora às vezes é dar tudo até ao final o que temos, e é mais esses pensamentos. Mas é pensamentos bons e pensamentos maus, ou seja, o mau é parar e ir, não me encontro muito bem, e o bom, pronto, é a parte final que agora vais bem e é o máximo que podes dar até ao final. Como é que tu, enquanto atleta de alta performance, como é que tu lidas com as derrotas? Hoje em dia, acho que bem. Eu penso muito que, seja bom, seja mau, seja boas performances ou não tão boas, há que seguir sempre, porque amanhã é um novo dia, há que voltar a treinar, há que continuar o processo e é muito por aí. Ok, agora vou ser um bocadinho mais cusca e queria saber como é que começou a tua história de amor com uma atleta também de alta competição, a Salomé. É pá, agora é que ele se riu. Assim, há pressão. Sim, como é que se conheceram? Eu e Salomé já nos conhecemos há alguns anos, fazemos atletismo nos dois, e pronto, em 2020, penso eu, já não sei ao certo, acho que foi em 2020, começou a treinar com o... eu treinava com o Rui Silva, e ela trocou o treinador e começou a treinar com o Rui Silva também, e pronto, aconteceu. Aconteceu, mas tu, quando olhaste para ela a primeira vez, o que é que pensaste? Ela é tal? Ou não foi logo? Isso já se... estás mantendo em caminhos apertados. Não, porque até inclusive na altura, quando começou a treinar comigo, já nos conhecíamos há mais tempo, inclusive até temos uma história um pouco... é um pouco engraçada, porque no fundo fizemos uma competição da Taça da Europa de equipas em Sands, na Noruega, e até perdemos, inclusive perdemos os dois juntos nessa competição, lá, pronto, fomos correr, e perdemos hoje no caminho, para encontrar da pista, não é? Lógico. E pronto, essa é a história engraçada, e pronto, passado dois anos, mais ou menos, começámos a namorar. Mas já acho que já tínhamos uma... Uma boa relação. Uma boa relação, de amizade, e pronto, as coisas aconteceram naturalmente. E foste tu que pediste em namoro? Eu acho que as senhoras esperam sempre que os homens peçam em namoro. Mas hoje em dia há cada vez mais raparigas a pedirem namoro. Pois... Foste romântico, escolheste um sítio especial? Não. Não? Não és menino de fazer umas boas surpresas? Não. Não? Honestamente, não. Mas pensa nisso, que nós gostamos sempre. Tenho que pensar. E vocês também, atenção. Por serem os dois atletas de alta competição, viverem juntos, terem uma relação, achas que isso é muito bom, porque puxam um pelo outro e também se entendem bem o vosso modo de vida? Sim, posso dizer que sim, porque no fundo, às vezes quando a pessoa está... Temos uma relação com uma pessoa que está dentro daquilo que nós fazemos, e no fundo temos as mesmas rotinas, também, inclusive, fazemos o mesmo, e o treinador também é o mesmo, é bom, porque no fundo, às vezes uma pessoa que não está dentro do atletismo ou do alto rendimento, tem tendência, ai, estás sempre a descansar, ou a treinar, assim, não tem... E no fundo aqui existe sempre aquela compreensão e a sensibilidade que estamos os dois para o mesmo, e no fundo é muito mais fácil gerir o dia-a-dia. Ok, há pouco te perguntei-te qual é que era o teu ídolo no mundo do atletismo, e agora queria, já que estamos aqui dentro do mundo da família, queria perguntar-te quem é que te inspira mais das pessoas da tua família? E porquê? É a minha mãe, sempre. Então, e conta-me. Não, porque... O que é que ela te inspira? Sempre, pronto, no fundo, sempre, na vida dela, sempre lutou muito para, pronto, dar a mim ou meu irmão tudo o que podia, e isso, no fundo, é essa, até a mentalidade que eu acabo por ter no desporto, no fundo, temos que trabalhar e lutar pelo aquilo que queremos, e no fundo, pronto, foi uma mãe que lutou pelos filhos. Sentes que a tua mãe fez sacrifícios para te ver crescer, a ti ou o teu irmão? Se ela não fez, mais ninguém fez. Sim. Então, tu achas que há a tua mãe que deves o mundo? Sim, acho que os nossos pais devemos sempre o mundo. Eu, é só a minha mãe, mas essa é a realidade. foi a minha mãe que me criou, a minha ou o meu irmão, e pronto, e no fundo, é ela que deve tudo nesse aspecto, e pronto, é por isso que a gente, mais uma vez, se a gente não miramos os nossos pais, não miramos ninguém. Claro. tens alguma memória de infância de coisas que fazias com a tua mãe que é uma memória boa? Assim, a minha mãe, as memórias são, posso falar em termos de atletismo, ela acompanhava-me como miúdo muito para as provas regionais, no fundo, na altura, eram mais regionais, nacionais, fazia poucas, era mais com o clube, que era um clube ali da escola, ou desporto escolar, no fundo, com autocarro e com equipas da escola, mas ali em termos regionais, com a família, com a minha mãe e com o meu avô, e com o meu irmão e a minha avó às vezes. Sentes que antes de reconheceres que tinhas talento, a tua mãe já tinha reconhecido que tu tinhas talento e que eras fora do comum? Não, acho que não. Não? Achas que foi na mesma altura? Sim, coincidiu mais ou menos igual, porque no fundo, o atletismo percebe pouco. Mas percebeu o suficiente? Para te pôr em pista. Não percebeu, alguém disse. Não, mas acho que tenho que perceber alguma coisa. Dizer-te também, e esta é a pergunta, o que é que gostavas que dissessem sempre sobre ti, daqui a 20 anos, daqui a 30, agora, qual era a melhor coisa que podiam dizer sobre ti? É como eu costumo dizer, aquilo que eu gosto de fazer é atletismo, a minha vida é atletismo, e aquilo que eu realmente gostava que dissessem do Isaac Nader daqui a 20 anos, que seja, quando acabar a minha carreira desportiva, aquilo é o Isaac Nader. Ok, e em termos pessoais, o que é que gostavas que reconhecessem em ti e que dissessem sempre? No fundo, fui sempre, apesar do nível que atingi, não sei, hoje em dia, não sei se é só isto ou se vai ser muito mais, que é o que eu espero é muito mais, que pensei sempre que foi uma pessoa humilde, uma pessoa que nunca pensou que era mais que os outros, e que olhe para as pessoas de igual para igual e te respeito igualmente. Exato. E que conselhos é que dás atletas mais novos, que estão agora a começar, que conselhos é que tu podes dar? Eu penso que no fundo desse tipo de conselhos damos todos muito mesmo, que há que trabalhar muito. E quando dizes trabalhar muito, na prática é o quê? No fundo, há atletas que, e mesmo os miúdos, às vezes pensam que às vezes estão a treinar muito bem e as coisas são ah, eu vou fazer uma marca muito boa, e a gente olhamos e pensamos se calhar não vais, porque é preciso muito mais para fazer uma marca muito boa. E hoje em dia, eu penso, isto é a minha opinião sobre o atletismo português, eu acho que temos que dar realmente um salto grande, não ter medo de treinar, de treinar muito, de não haver aquela, aquela, no treino, ah, eu tenho que ir cômodo porque senão vou estar cansado para o treino a seguir, eu penso muito dia a dia, hoje é um treino, amanhã treinamos outra vez, mas hoje eu tenho que cumprir aquilo que posso fazer hoje e não deixar para amanhã, hoje não me poupo para o treino da manhã, hoje treino o máximo que posso e amanhã treino outra vez. Sim, se calhar não tirar conclusões precipitadas? Sim, e no fundo o que quer dizer é que no fundo os miúdos hoje em dia, e eu também era assim, logicamente, não sou diferente dos rapazes hoje em dia, mas dos jovens, que eu também sou um jovem, lógico, mas dos miúdos com 18 anos, 17, eles pensam muito assim e pensam que é tudo, que é muito fácil chegar a determinadas marcas e não é, é preciso trabalhar muito e eu penso, mas eu penso no fundo que está encutido neste momento no Atlético Nacional, que eles, os treinadores são assim, eu acho que o treinador é muito, há muito treinador que procuram, treines muito cômodos, ai tens tempo, e não, se puderes ser o melhor do mundo como junior, que seja o melhor do mundo como junior. O que é que um treinador precisa para ser o melhor treinador do mundo? Mais uma pergunta polémica. Desculpa, já não faço mais polémicas, prometo, estamos a terminar. Eu posso dar o exemplo do meu treinador, eu acho que ele acaba por ser o exemplo daquilo que é um treinador, não digo perfeito, não existe ninguém perfeito, mas mais perto da perfeição, no fundo, se calhar, também, no fundo ele é reformado, permite-se que seja mais fácil, não é? Sim. Mas um treinador presente, que se preocupa com o atleta, que... E quando tu dizes, preocupa-se é só quando estão a treinar ou fora disso? Fora disso também, acaba por ser, tem que assistir essa sensibilidade, lógico, mas quando estamos a treinar, há coisas que eu não me encontro muito bem aqui, neste tipo de contexto, terminado o treinador hoje não me sinto muito bem, o que é que podemos fazer para alterar, para eu me sentir bem, ou algo do género, ou mesmo, há treinos que é impossível sentir-nos bem, que aquilo simplesmente é, temos 10 séries de 400, temos que as cumprir igual, seja o ritmo que aguentarmos, e no fundo isso é que tem que existir, tem que existir essa compreensão, e no fundo o treinador tem que ser, que eu falo isto porque isto é o treinador que temos neste momento, que é um treinador humano, preocupa-se com o atleta, e não vale tudo. Sim, exato, estou a perceber, ele vai se adaptando aos vossos momentos, mas não perdendo a exigência. Sim, no fundo, tendo em conta, eu acho que não somos crianças, somos adultos, e no fundo um treinador não pode exigir a um adulto certas coisas, o que quer dizer com isto é, tu não podes exigir a um adulto, ou a uma pessoa com mais de 8 anos, que ele seja disciplinado, que cumpra os treinos, ele quer cumprir, eu cumpre, se não quer cumprir, amigos como Dantes, e eu acho que é muito isso, e no fundo, acho que antes tínhamos um treinador que o fazia, que no fundo somos adultos e cobrava, isso não existe, não pode acontecer, porque primeiro, a relação depois fica deteriorada e não é saudável, e no fundo, em alto rendimento, não te permite evoluir, na minha opinião. Claro, concordo a 100%. Há pouco falávamos também da alimentação, que é importante ser exigente com ela, para estar em alta performance, mas perguntar também se o lado emocional interfere muito com uma prova, com um campeonato, tu sentes que isso, que tens que estar bem psicologicamente para dares o teu melhor? Sim. Ou consegues chegar a um campeonato e apagar todos os teus problemas da cabeça? Sim, eu acho que tem que estar sempre normalmente saudáveis mentalmente para conseguir chegar lá e replicar o melhor possível, principalmente quando falamos de grandes campeonatos, falamos em campeonatos da Europa, campeonatos de muitos jogos olímpicos, sobretudo não está bem psicologicamente, como é que vai competir bem, é impossível, isto não acontece, mas sim, mas no fundo, o nosso treinador diz muito, no fundo, o nosso psicólogo é o cronómetro, se o cronómetro está bem, se nós nos sentimos bem a treinar, se tudo sai bem, que às vezes depende do momento da carreira, depende do momento até da própria época, pode acontecer uma semana menos boa, uns dias menos bons, faz parte, porque treinamos todos os dias, explicamos o mesmo todos os dias, mas no fundo também eu acho que é importante esta parte de, se aquilo não chega, tem que haver um psicólogo que ajude, alguma coisa que nos ajude. E vocês têm esse acompanhamento? Sim, é possível ter, hoje em dia, hoje em dia estamos no século XXI, isso, claro, que só não faz que eu não quero. Mas não é bem assim, porque eu acho que ainda não se fala muito e acredito que na vossa área, que é inevitável que vivem sob pressão, às vezes estão a viver a vida no dia-a-dia e esquecem-se que se calhar estão a ter uma pressão psicológica muito grande, não estou a dizer que é o teu caso, mas daí eu estar a tocar neste ponto, que além de teres bons resultados, teres a tua saúde física em ordem, também é importante teres a tua saúde mental no ponto para que esteja tudo alinhado e que tu olhes para trás e penses eu fiz o que estava ao meu alcance e eu estive no meu melhor. Sim, no fundo isso é o objetivo final de carreira, não? No fundo, chegarmos ao final da carreira e dizer eu posso não ter chegado lá ao que eu queria, ao fiz o que eu queria, mas fico de consciência tranquila porque mais eu não podia fazer e esta é a verdade. Agora, a parte mental, hoje em dia há muitos atletas, a Simone Biles, acho que é assim que se diz, a Americana, há outros nomes que estão a pôr a saúde mental em primeiro e é verdade, no fundo, se o atleta não está bem para competir mentalmente, como é que pode competir ao mais alto nível? Estamos a falar se o atleta compete a nível regional. Claro. No fundo, a pressão existe sempre, cada um ao seu nível, mas não tem grande relevância. Agora, nos Jogos Olímpicos, onde estão os melhores do mundo, é uma competição realmente muito especial porque são de 4 em 4 anos normalmente, este ano vai ser o único ano que é típico, são de 3 anos só, devido à pandemia, é uma competição muito especial. Se ali falha alguma coisa, é muito difícil fazer um bom resultado e um bom resultado, na minha opinião, lógico, é que temos que ir à final e depois aí tudo pode acontecer e isto é que é um bom resultado. Na minha maneira de ver as coisas, não pensamos todos igual, há uns que pensam que só ir é o ideal ou chega para eles, para mim não chega e eu acho que também, no fundo, para termos um nível diferente ou conseguimos tentar chegar a uma final, também temos que pensar que conseguimos lá chegar ou até inclusive uma medalha porque se a gente pensa mas já o objetivo é só ir ou eu quero ir à semifinal, provavelmente devemos ficar na primeira ronda e isso não é bom, acho que temos que pensar mais à frente para depois, independentemente de conseguir alcançar o resultado ou não, também no fundo, às vezes as pessoas pensam a mentalidade tem que, às vezes és muito ruda dizer este tipo de coisas, às vezes tens a mania. Pode parecer que é arrogante mas são objetivos claros mas no fundo, se a gente pensa, se pensamos pequeno, não chegamos a lado nenhum. Claro. Isto é verdade. Claro. O que é que te falta conquistar? Além dos Jogos Olímpicos, Tudo. Eu não conquistei nada. Conquistaste? Não, ainda é pouco. Ainda é pouco. Porque no fundo, e é a minha maneira de pensar mais uma vez, se eu trabalho para aquilo, se eu trabalho para aquilo, aquilo já tem que ser um dado garantido, é uma maneira de dizer lógico. Claro. Porque os Jogos Olímpicos, toda a gente sempre sonha em ir aos Jogos Olímpicos, quem não sonha é que não está aqui a fazer nada, mas no fundo, eu também trabalho para aquilo e se sou bom, tenho que acreditar que posso fazer aquilo e isso é o principal, a chave principal é acreditar que somos capazes de o fazer, se não, muito dificilmente também lá chegamos, é crucial em tudo, porque até para fazer uma boa marca, para conseguir qualificar-nos para tudo e no desporto, o desporto é demasiado difícil para pensar que, ai, não sou capaz. Olha, foi uma conversa muito boa, adorei, acho que foste inspirador para quem nos ouve, mesmo quem não seja atleta, o teu modo de pensar e de estar na vida, eu acho que é bastante inspirador, portanto, obrigada por ter estado. Obrigado. A maior sorte do mundo, não sei se dá azar desejar sorte, no teatro diz-se muito, não dá, não dá, mas, mas olha, desejo-te o melhor do mundo, foi ótimo estares aqui connosco, agradeço a receber a tua mãe, a tua namorada e, portanto, volta sempre à RFM e foi uma ótima conversa. Obrigada, Isaac. Obrigado. Obrigada.